E já foi lido as indicações pelo secretário, eu queria focar só um pouquinho nessa aqui, 296 barra 2021. É sobre a reforma na passagem de pedestre ali do pontilhão Antônio Scatolim. Uma coisa me chamou atenção essa semana, porque a gente está bem pertinho ali, a gente não imagina, né? E veio um cadeirante, parou perto de mim ali, e ele fez uma pergunta se podia falar um pouquinho comigo. Falei, claro, só se for agora, né? Fui ali dar atenção para ele. Ele me fez uma pergunta com quem falava na prefeitura, soube dar uma reformadinha ali, disse que quase encapotou ali com a cadeira dele, ele contando para mim os buracos ali, né? Embora a gente saiba que a Rumo está aí reformando, vai mexer, a gente não sabe se vai mexer por baixo, né? Ou só por cima. Mas então, uma indicação abençoada ali, né? Para fazer uma, sei lá, fazer uma passarelinha ali bem lisadinha, bem chique para o cadeirante passar, né? Ele contou para mim que um dia passou e a roda da cadeira caiu dentro. E eu fui lá, realmente estava meio esburacado. Então, essa indicação aí, especial aí, eu, por hoje é só, é só mesmo dizer a todos aí que Deus abençoe a todos. E também, estamos, eu tenho recebido bastante elogio, tá bom? Trago isso aqui para os nossos amigos, novos vereadores, ali onde eu trabalho com o público, né? E os pessoal vêm parabenizando para o nosso trabalho em conjunto dos vereadores, tá? Eles sempre falam, olha, eles estão de parabéns, estão trabalhando bem. Então, não é justo eu não falar. Então, as pessoas vão ali parabenizando o trabalho em conjunto de nós, vereadores.